Olá, vamos agora falar o que é o redutor de PMC. Você sabe o que significa o redutor de PMC quando a gente fala no cálculo da substituição tributária de medicamentos? Você vai aprender agora. Vamos lá, redutor de PMC. É o seguinte, o governo na hora que ele vai calcular a substituição tributária, alguns estados no mercado de medicamento falou o seguinte, já que o preço do medicamento é tabelado, eu vou usar esse preço tabelado como referência, em vez de usar o MVA. Vamos entender como é que funciona isso daqui. Olha, quando você pensa numa cadeia de negócio, você tem indústria, vendendo para o distribuidor, que vende para o PDV, que vende para o consumidor final. Ou, às vezes, a indústria já vende para o PDV, certo? Que vende para o consumidor final. O governo pensou o seguinte, esse preço que chega para o consumidor final aqui é um preço tabelado. Então, vamos pegar um medicamento onde o preço tabelado dele, o PMC, é R$180,00. Se o PMC dele é R$180,00, o governo falou o seguinte, o preço máximo do consumidor é R$180,00. Qual que é o preço que está chegando aqui para esse cara? Então, pegando os levantamentos, todo governador aí, todo governo, tem as notinhas que são emitidas, as notas fiscais, e começou a comparar. Um PMC de R$180,00 foi vendido por R$150,00. Um PMC de R$180,00, uma hora por R$145,00. R$145,00. R$155,00. R$160,00. R$155,00. Esse aqui é um exemplo, tá gente? E nesse exemplo aqui, o que você vai entender? Olha, na hora que eu peguei aqui a variação, a diferença de R$180,00 para R$150,00, para R$140,00, e depois eu peguei o volume que vende em cada lugar, e aí eu consigo achar a média ponderada. Vamos pensar que nesse cenário aqui, o governo encontrou uma média ponderada de 30%. Quer dizer o que? Numa média ponderada, o preço daqui para cá, reduz em 30%. Certo? Se ele falou que reduz em 30% daqui para cá, certo? Então ele falou, numa média ponderada, reduz em 30%. Então em vez do governo usar o MVA, para calcular a substituição tributária, o governo vai utilizar o redutor de PMC. Então na hora de calcular a substituição tributária, eu vou pegar o PMC menos o redutor, e aí eu vou achar a base de cálculo da substituição tributária. Mas isso é uma referência por estado, cada estado pode usar a sua regra específica. E também redutores diferentes. O estado pode definir um redutor por categoria e lista. Quer dizer, se é referência, uma lista, é um redutor. Se é similar, tem outro redutor. Então o governo pode criar as regras. Então é importante você avaliar por estado qual que é a regra que você vai utilizar ali. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.